A polícia militar apreendeu uma adolescente e apreendeu uma jovem que foram flagradas furtando roupas em uma loja na Vila Oliveira na tarde de hoje. A equipe policial foi chamada até o local, se tratava de uma loja de roupa na Vila Oliveira e os proprietários acabaram pegando as duas meninas e furtando algumas peças de roupa. Uma eles conseguiram segurar no local e a outra acabou se evadindo. Assim que a equipe chegou no local, fez a prisão daquela que ainda estava ali e depois de colher algumas características, foram até o local onde a outra autora do furto estava. Pois já se tratava de uma pessoa conhecida no meio policial, então eles reconheceram a menina e foram até o local onde ela poderia estar. Chegando nesse local, eles conseguiram efetuar a apreensão dela porque se tratava de uma menor. E o que elas alegaram para a polícia? Que estavam na loja mesmo e estavam furtando as peças de roupa e que queriam levar para elas. E o que vai acontecer agora com essas meninas? Elas foram encaminhadas para a delegacia de polícia e lá o delegado vai tomar as medidas cabíveis para qualificar elas no crime que elas cometeram. Esse tipo de ação dos marginais é comum aqui na cidade de Rolândia? Às vezes acontece, pequenos furtos, deles entrarem em estabelecimentos comerciais e realizarem esses furtos. Muitos proprietários nem se dão conta, que às vezes eles se aproveitam de uma distração do atendente e acabam levando alguns objetos. Por isso que a gente pede para que as pessoas sempre fiquem atentas a alguns clientes meio suspeitos. Eles podem estar entrando em contato com a polícia via 190 para que alguma viatura passe no local. Se alguma pessoa levantou suspeita daquele proprietário, daquele comerciante, pode entrar em contato com a gente que a gente envia uma viatura até o local para estar realizando a abordagem. Antes mesmo que aconteça qualquer coisa de ruim, é um roubo ou um furto.